Oi gente, olha aí, a gente tá aqui na primeira, e ele me deu a conta dele porque ele é um babaca e eu fui da vingança. Aqui ó, e eu tô preso, meu primeiro foi... Gente, gente, eu tô... Não, mas isso é muito sério. Gente, eu tô... o Michel Guilherme me prendeu e ele roubou a minha conta do Roblox e vai fazer várias babaquices. Só porque eu fiz um vídeo no meu canal e só tinha a conta dele. É injusto. É injusto é pra quem tem mil reais e tem a placa do meu inscrito. Luciano, tu não vai gastar, meu amor. Não. É, fica de... Por favor, não compram um fóssil. Que boa. Luciano, não compram um fóssil, pelo amor de Deus. Eu vou sair do Adol, então vou fazer uma coisa. Não, não, Luciano, não tem como falar de trava. Luciano, por favor, Luciano. Não. Ah, gente, eu não dei de conta porque me saquearam e agora eu me contei o que você tinha que ouvir. Não diz a senha. Ô, Lucia, como sabe, Lucia? Você não faz nada. Eu fiz nada. Você é um safado. Ele me prendeu. E tu, como eu não tinha me perdido? É, mas... Na verdade, eu tinha desenrolado, né? Eu me prendi o mesmo na sala. Mas tu me amarrou com cordas. Daí, daí não tem nada. Não, Messinha, tu não usa. O que? Eu moro pra... 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 Não, agora tá bonito, olha. Eu vou te xingar. Eu vou fazer um personagem mais bonito. Não, não, Messinha, até que tá bonitinho aqui de lá. Tute, 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 tute. Não, já passou o inverno. Mentira, tá com merda aqui no Bramira. Mas já passou o Natal. É, tá bom, então hoje é... Então vai ser pior. Não, não, não fez quinto ceia. Tu prefira aqui, ó. Qual que tu prefere? Nenhum. Pode ficar aí, então, Rob. Então, Tom. Tom, Tom, Tom. Como? E aí, você me prende? Sim. Ah, mas eu vou também estar aqui no vídeo para falar que isso é apenas uma estolina. O Messias não me entendeu de verdade. Voltamos pro triato. Messias. O Messias só tá aí, só em chute. O Messias! Não, Messias, não, Messias! O cabelo mais feio aqui daqui, olha. Não, 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 não. O cheirinho do almoço, minha filha. Eu tô com a cabeça, eu tô com a cabeça no chapéu, viu? Eu quero almoçar, o Michel, o que é isso que é feio? É, eu tô na vida real, ué, eu tô fazendo tudo. Eu consegui me soltar, minha filha, minha filha. Eu nem enrolai. Eu peguei o pano, enrolei, enrolei. Eu vou jogar o adótimo agora, pra fazer o maior desespero. Eu peguei, eu peguei, eu peguei uma corda e enrolei. Vou ter bem aqui na cerca, pronto. Pera, aqui não tem cerca. Tô nem aí, vou ter que ler porta. Tá feliz? Não, tô feliz. Eita, propinho, é? Tá bravo. Eu mesmo, porque... Vai ser um pouco duro, às vezes. Quando eu me... Como se eu coloco, tá bravo? Minha filha, peguei a corda. Eu enrolei você aqui de novo. Eu vou chamar a polícia. Olha que skin bonita. Cadê, 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 cadê? E ainda bem que ele ficou assim. Não, não, não. Me gringo. E aí, quando eu consigo aqui, sai de 150, eu te solto, viu? Mas eu consegui mais bugs. Peguei a rola, enrolei, vou ter aqui de novo. Gente, eu me esqueço. Peguei corda, peguei corda, enrolei, vou ter aqui, ó. Agora eu vou colocar corda. Gente, eu não gosto de corda. Eu peguei, é... Eu peguei um corrente, enrolei, bate na rede e pronto. Eu vou ler teu braço na rede. Ai, ai. Agora, quando é que eu vou sair daqui? Depois que eu comprar um petinho aqui, muito magocinho. Não, não. Eu tenho que soltar logo. Deborra o que você sai de 150. Agora, eu vou ver na frente da porta. Ô, minha criança, tá bom. Eu vou deixar aqui um zikibank pra mim. Mas eu lhe solta. Depois que eu... Eu vou deixar aqui pra conseguir. Mano. Ele tá comprando coisas. Não. Não comprou nada, não. Só virou um bebê. Nossa. Ai, dá bem. Mano. Mano. Não é perfeito que eu não olhei o chatinho no chat do corda. Senão ele descobre o meu cerveja. Que feio. Mas eu não vou saber nada. Que feio isso. Viu isso. Tu queria pegar uma mina? Pega uma paixão de pavos mais loucos. E a menina tá cuidando de pessoa psicopata. Me solta, psicopata. Me solta, psicopata. Por que acontece que uma adulta adotar o outro adulto? Eles viram... Olá, filho. Eu não sei. Agora? Ah, Yuri. Quando é que começa a construir tudo isso pra mim? Na parte 2. Esperem. Eu vou ver que... Eu vou ver.